Seja bem-vindo ao Minha Cozinha e hoje a gente vai aprender a fazer torresmo, porque torresmo é vida. E pra começar essa receita, vamos começar direito, Gabriel. Vamos mandar aqui ver, ó. Cerveja, mas da boa. Cerveja Votos. Essa aqui mandou uma série de cervejas aí pra gente estar provando aqui no Minha Cozinha. E, mano, bom demais. Todas as redes sociais da Cervejaria Votos estão aparecendo aqui na tela, no link da descrição aí. Então acompanha eles lá e vale muito a pena. Essa aqui é uma German Filsner. É uma cerveja muito gostosa. Vai querer, Gabriel? Porra, que gostoso. Torresminho sem cerveja não é a mesma coisa. Saúde. Muito boa, muito boa. Muito boa. Então vamos lá. Temos aqui barriga de corpo. Essa minha aqui, ela tá dessalgada. Ou seja, eu comprei ela naquela seção de açougue que tem as coisas salgadas. Eu deixei ela de ontem pra hoje num pote com água e troquei essa água três, quatro vezes pra ela perder esse excesso de sal. Você também consegue encontrar dela fresca no mercado. Então dê sempre a preferência fresca, mas a de salgada tá de boa. Agora a gente vai começar a preparar essa maravilha aqui. Uma boa faca à sua mão. Você vai cortar aqui, mais ou menos, com meio dedo. Não precisa ser muito, ela vai ficar uma tira fina. Tipo aqueles bacons que você corta grosso. Mais ou menos isso. Você vai fazer várias tiras aqui. Eu prefiro, particularmente, torresmo pequeno. Por quê? Ele fica do tamanho de uma mordida. Então como petisco, é maravilhoso. Sem falar que você for acompanhar ele num feijão ou qualquer coisa assim. Fica bem melhor, ele menorzinho do que aquele pedação grande. Mas aí vai a gosto. Dá pra fazer com ele grande também. Agora aqui a gente vai seguir cortando o nosso... Nossa barriga do porco. Bem pequenininho, ó. Você vai ver que ela vai ficar tipo umas tirinhas bem pequenininhas. Por quê? É a porção individual, né? Fica muito melhor assim. Então vamos lá cortando tudo aqui. Uma coisa bem legal é que o porco é um animal que sofre muito preconceito. Porque dizem que ele faz muito mal e sequilo. Mas na verdade a carne de porco faz muito menos mal do que a carne bovina, de vaca, né? Então eu particularmente prefiro mil vezes carne de porco. Ainda mais quando é uma carne boa de qualidade e bem feitinha. Ih, meu irmão, não tem pra ninguém. Agora é um momento mais difícil. Por quê? Nosso óleo já tá bem quente. Aqui eu tenho um óleo de soja já aquecido. Deixa eu botar aqui. Talvez tenha uns pipocos pra lá, uns pipocos pra cá. Então segura aí, Gabriel. Vamos nessa. Ó. Bota tudo aqui e já fecha a sua panela. Deixa ela aqui com a tampinha. Só um pedacinho aberto e pro excesso sair. Agora a gente vai deixar o primeiro minuto assim. Porque é onde essa gordura da barriga vai começar a derreter. Então nessa fase aqui tem risco de dar uns pipoquinhos, uns negocinhos assim. Então vamos continuar aqui com nossas botas. Mano. Que delícia. Agora que já passou assim um minutinho, a gente vai só aqui dar uma rebolada aqui nos nossos... Nossa barriga. Mexe aqui, ó. Só pra ela ficar por igual aqui no óleo. E agora, meu irmão, tampa de novo. E a coisa de cinco minutinhos aí até ficar no esquema. Então quando a gente tá esperando esses cinco minutos que a gente faz, enche os copos aqui, Gabriel. Pode vir pra cá com o teu que eu sei que já tá esvaziando. Vamos lá. Pior que tá mesmo. Ninguém quer dengue aqui, né? Não é mentira, não. Fugiu da dengue aqui, né, meu filho? Cervejinha, votos, ó. Obrigado. Super aprovada. E mano, a gente vai beber hoje a noite toda. Então vamos... Ah, tá boa, meu. E geladinho. Tá, pô. Cerveja tem que ser gelada, né? Tem. Agora que já passou aqui uns três, quatro minutos, já dá pra tirar aqui a tampa. Porque já parou de dar os pipocos. Te dar uma mexida aqui de leve. E é isso aí, ó. Como é que ele vai ficando? Esse ponto aqui que a gente quer, ó. Tá vendo? O que acontece? Eu vou fazer essa receita aqui do torresmo em duas etapas. A primeira é essa aqui que já tá indo. A gente vai tirar tudo aqui. E ainda não tá pronto, gente. Essa aqui é uma técnica que eu aprendi de fazer. E eu gostei muito. Desse jeito que dá aquela pururucada bonita. Pururucar é quando ele fica com aquele crocantezinho. Todo... Mano. Faz croco-croco na boca. E essa técnica pra fazer isso aqui é molhezinha, mano. Ó. Vamos nessa. Tirei todo o torresmo. O que eu vou fazer? Eu vou agora levar isso aqui pra geladeira. Por quê? A gente vai dar um choque térmico nele depois desse mesmo óleo. Já passou aqui uma meia horinha que essa torresminha já tá na geladeira. Ele tá geladinho aqui. Então o que acontece? A gente vai voltar com ele agora com óleo. E agora, meu irmão, é uma hora explosiva, ó. A reação que dá aqui é pesada. Por quê? Ele vai começar a pururucar nesse choque térmico maravilhoso que a gente tá dando. O que ele tá gelado, pode ver. O óleo já tá dando mais crocante. Então a gente vai deixar aqui, ó. Dá aquela tampadinha marota. E agora é mais ou menos uns 5 minutos de novo. Mas a gente vai controlar no tempo. Pode ser que vá um pouquinho mais rápido que esses 5 minutos. Então eu vou deixar aqui no esqueminha. E já volto te mostrando como é que ele tem que ficar. Dá uma olhada no ponto que o nosso torresminha tem que ficar. Gabriel, mostra aqui. Eu já vou tirando enquanto isso. Agora aqui é o seguinte. Se a gente deixar muito mais tempo, ele começa a ficar amargo. Quando começar a subir uma fumacinha mais forte, você vê que a coloração dele já tá no esquema? Tá no ponto. Por quê? Ele ainda vai continuar fritando aqui fora. Ele ainda continua pegando a corzinha de fora. Então é isso aí. Só tirar todo o nosso torresminha aqui. Olha aqui. Mano, esse aqui é... Porco é um animal sensacional, mano. Os nus da bacon, o torresmo, entre outras coisas gostosas. E chegamos ao final de mais no Minicozin, mano. Dá uma olhada nesse torresminha aqui em close. Agora vamos fazer aquele teste clássico do torresmo que é o quê? Croc, 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 ó. Vou pegar umas pedacinhas aqui, ó. Hum, não pode ver, Gabriel? Tô esgotando. Agora, pra harmonizar com esse torresmo, Uma Votos. Cerveja boa demais. Lembrando a todos que o link da cerveja tá aqui na descrição. Conhece lá, compra a sua, mano. Muito gostosa. Vale muito a pena. E o torresminha aqui, ó. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Larga o like. Se inscreve no Minicozinha, que isso me ajuda muito. Galera da Votos, tamo junto aí. Obrigado por estar apoiando aqui o Minicozinha. Pode mandar mais cerveja, que a gente gostou muito. Com certeza isso aqui vai ser um tema muito bom pra nossa resenha aí. Pro churrasquinho do Minicozinha, esse tipo de coisa. A gente gosta muito. Então, torresminha. É vida, né? Então é pra sempre. Forever. Tamo junto, porco. E tchau, galera. Link na descrição aí. É nóis.